Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou hoje o empenho de 256 milhões de reais do Orçamento Geral da União para obras de saneamento básico. 21 estados e o Distrito Federal vão receber recursos. São obras para garantir abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, drenagem urbana e recuperação de mananciais. De acordo com o governo, os empreendimentos vão contribuir com a manutenção de empregos neste momento em que o país enfrenta a pandemia do coronavírus. O Centro de Biotecnologia da Amazônia trabalha para que testes rápidos para o novo coronavírus sejam produzidos com insumos nacionais. O Brasil hoje importa 100% dos anticorpos e antígenos que são utilizados em kits de diagnóstico do novo coronavírus. Com a pandemia da doença, esses insumos estão mais escassos. Mas essa realidade pode mudar e a boa notícia vem de Manaus. É lá que fica o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora tem condições de ajudar a suprir a demanda nacional. A pesquisa para a produção de anticorpos e antígenos já estava em andamento e ganhou força com a pandemia do novo coronavírus. Além de produzir kits rápidos para a detecção da Covid-19, o Centro de Biotecnologia da Amazônia tem potencial para fornecer anticorpos e antígenos suficientes para que as empresas brasileiras possam produzir até 30 mil testes rápidos por dia. Já iniciamos a síntese dos antígenos específicos da SARS-CoV-2 e dentre três semanas nós faremos a produção dos anticorpos que irão detectar Covid-19. Os testes rápidos de diagnóstico produzidos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia ainda precisam de autorização da Anvisa. A gente fica por aqui, até a próxima edição.